O trato gasto do Temer controla o gasto com saúde, com educação, com cultura, nazeite, previdência, mas libera o gasto financeiro do Estado. Isso é um atentado à democracia burguesa, no que ela tem de democrática. Isso é um atentado à Constituição de 88. Isso é uma medida genocida de morte. Se a gente tivesse capacidade de ter um jornalismo sério no capitalismo, a gente estaria debatendo quantas pessoas a mais morreram na pandemia, porque antes da pandemia se cortou sistematicamente bilhões do SUS por causa do novo trato de gastos. Sabe gente que morreu porque faltava leito de UTI? Sabe gente que morreu porque não tinha respirador? Sabe gente que morreu porque faltava remédio para fazer aquele processo de intubação? Morreu porque antes da pandemia teve um trato de gastos que tirou bilhões e bilhões e bilhões do SUS. Bolsonaro matou o Bolsonaro, o Pazuello, os militares, o Paulo Guedes. Mas antes do Bolsonaro, o Temer, o Henrique Meirelles e o Companhia Limitada aqui de Pernambuco, o Mendonça Filho é um bando de bandido, que é tão responsável por mortos quanto o Bolsonaro. A Lula passou a eleição inteira dizendo que não ia ter teto de gastos no governo dele, que teto de gastos é um democrático, o que é verdade, que teto de gastos é um negócio que só é bom para rentista e para banqueiro, o que é verdade, que teto de gastos ataca o SUS, o que é verdade, que não tem como ter desenvolvimento de ciência e tecnologia com teto de gastos, o que é verdade, que não tem como fazer transição energética e garantir a produção de energias renováveis no Brasil com teto de gastos, o que é verdade, tudo isso é verdade. Depois que ganha, e aqui não tenho tempo de debater isso, mas estou aberto nas perguntas a debater isso com qualquer pessoa, depois que ganha o governo, não foi o Congresso, o governo decidiu manter uma regra de teto de gastos. Não foi Arthur Lira e não foi o Santana. Foi uma escolha do presidente Lula praticando estelionata eleitoral. O que é estelionata eleitoral? É quando você promete uma coisa na eleição e você nem sequer tenta fazer e faz o exato contrário. Repito, eu aceito debater com qualquer pessoa para provar que não foi o Congresso que impôs o novo teto de gastos, foi uma escolha do governo. Concretamente, desde 2015, no governo de 1 a 2, quando ela coloca o banqueiro Joaquim Levy como ministro da Economia, o Brasil tem uma depressão orçamentária. Vem tendo cortes sistemáticos de saúde, educação, cultura, lazer. Tem um teste absurdo de funcionalismo público. Em qualquer órgão federal, hoje, está faltando centenas, dezenas de funcionários. IBAMA, ICMBio, Fundação Palmares, IPGE, etc. Você tem um déficit orçamentário gigantesco, você tem um déficit de funcionalismo público, sem falar dos problemas fundamentais do Brasil que nunca resolveu. Porque vamos lembrar, viu gente? A gente nunca erradicou o analfabetismo. A gente nunca universalizou o ensino superior. O ensino superior no Brasil continua sendo um negócio que, a cada 100 jovens que se formam no Brasil, menos de 20 que terminam o ensino médio, a cada 100 jovens que terminam o ensino médio, menos de 20 fazem universidade. Para não falar de, por exemplo, aqui em Pernambuco, 1 a cada 5 pessoas não tem acesso à água potável. Metade da população brasileira não tem acesso ao alinhamento básico. E vários etc. Pois bem, o que a gente precisava? A gente precisava de uma expansão do gasto público para cobrir o que foi cortado em 2015 para cá e para também dar soluções para os problemas estruturais e históricos do Brasil que nunca foram resolvidos. Com o novo teto de gastos, como o Luiz muito bem falou, o gasto público pode crescer no máximo, no melhor dos cenários, 2,5%. Continha rápida. 2,5% multiplicado por 4 dá um crescimento de 10% da despesa pública, 10% do crescimento da despesa pública em 4 anos. Nesse meio tempo, todo ano, nascem 2 milhões e 400 mil novos bebês no Brasil. Sabe o que isso significa em termos de aumento real do gasto público? Praticamente nada. É como se o gasto público ficasse congelado. Então, assim, todo ano nascem 2 milhões de bebês que vão demandar creche, posto de saúde, escola, moradia, saneamento básico, etc, 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 etc. Ou seja, acabou. Acabou. No final, se isso for aprovado como está, o governo Lula, enquanto um governo com incapacidade de oferecer alguma coisa de substantiva para a população, acabou. que a gente vai continuar sofrendo com precariedade em saúde, educação, cultura, segurança, lazer, em tudo, em que o Estado brasileiro vai continuar sendo uma vaca leiteira da burguesia, que vai pagar todo ano 600 a 700 bilhões de juros e serviços à dívida pública, porque nesse gasto ninguém mexe. É o presidente Lula dizendo que no seu terceiro mandato, mais uma vez, ele vai ser um gestor da ordem desigual, imoral, violenta, racista, misógina, antipopular, antidemocrática, que está instituída no Brasil. A gente precisa de uma crítica duríssima, implacável contra isso. E eu sei que muita gente é que gosta de Lula, tem carinho, tem afeto, tudo certo. Tem gente que gosta de Lula, eu gosto de Mano Brown, é a vida. Agora, o que precisa ficar claro é que Lula está praticando estelionato eleitoral, que é inaceitável, inaceitável, porque uma coisa é se ele tentasse uma legislação diferente e fosse derrotado no Congresso. Isso não aconteceu. O governo escolheu a austeridade porque aquele imbecil, daquele Fernando Haddad, porque aquele bicho é um imbecil, com todo respeito aí, a quem eventualmente gosta porque ele toca guitarra, porque ele é vegano, porque ele anda de bicicleta. Por causa de uma política imbecil para fazer graça para a burguesia. Em nome de quê? Em nome de quê? O que vai acontecer com aquelas trabalhadoras brasileiras frustradas com o governo Lula 3? Ela vai votar em quem em 2027? Frustrada. Se ela não tem suas expectativas atender, ela vai votar em quem? Percebe? É isso que está em jogo. É isso que a gente tem que debater, refletir, militar, enfrentar. Muito obrigado e desculpe ter estourado um pouco o tempo. Obrigado.